Diretamente, Restores Love Fuck Restores Love Fuck E as mandoleiras da quebrada Se apaixonou quando viu o neguinho na nave O Honda Civic preto dentro da garagem De Dolce Cabana dando os tragos Relembrando do passado Oi tá suave, taca fogo na blanche Em frente do Zé Calcado Que nunca botou fé e hoje quer tá do meu lado Quem não remou comigo, já pulou do barco Hoje tá de verdade Não vem de conversa torta que eu endireito na hora Não passo aperto comigo nem sabe a trajetória Não vem de conversa torta que eu endireito na hora Nem sabe a trajetória E a visão de maloca E as bandoleiras da quebrada Se apaixonou quando viu o neguinho na nave O Honda Civic preto dentro da garagem De Dolce Cabana dando os tragos relembrando do passado Oi tá suave, taca fogo na planta Em frente do C. Calcavi Que nunca botou fé e hoje quer tá do meu lado Quem não remou comigo, já pulou do barco Hoje tá de verdade, não vem de conversa torto Que eu indireitou na hora Não passo, aperto comigo, nem sabe a trajetória Não vem de conversa torto Não vem de conversa torto Que eu indireitou na hora Não passo, aperto comigo, nem sabe a trajetória Vou nem saber a trajetória E a visão de maloca E a visão de maloca Só existe um